Então ontem finalmente eu tomei coragem e disse o que sentia. E ela? Ela pegou as minhas mãos assim, me olhou bem nos olhos e disse Eu também te amo. Existem momentos que é preciso contar uma boa história rapidamente. Histórias curtas, valorizando a produção audiovisual no estado. Uma iniciativa RBS e Banrisul. RBS e Banrisul.